Marcelo Novaes e Sheila Betta namoraram de 1985 a 1993. Tiveram um filho chamado Diogo. O ator foi casado com a também atriz Letícia Spiller por mais de 10 anos, o casal anunciou o divórcio em 2006, juntos eles tiveram um filho, chamado Pedro. Desde pequenos, os irmãos não se desgrudam, o Diogo, e Pedro Novaes, se apresentam com a sua banda, chamada Fuse. O que chama a atenção e semelhança dos dois com o pai, sendo mais forte por parte do Pedro. O que chama a atenção e semelhança dos dois com o pai, sendo mais forte por parte do Se você gostou, deixe o like, se inscreva e compartilhe. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.